Salve salve rapaziada, tamo de volta com mais um vídeo aqui no canal, ainda dentro de casa fazendo os reacts Hoje eu vou fazer a segunda parte dos tombos dos inscritos, recebi mais vários outros tombos e vou mostrar tudo pra vocês Vamos assistir aí pela primeira vez aqui, reagir a eles Mano, se vocês estão curtindo esse tipo de vídeo, já deixa o like aí embaixo e comenta o que vocês estão achando Se vocês querem mais vídeos desse tipo Outros vídeos reagindo, que não seja só sobre tombo e tudo mais, reagindo a outras coisas Reagindo a outros vídeos de outras pessoas ou vídeos dos inscritos mesmo, só que de outra coisa sem ser do tombo Deixa aí nos comentários aí embaixo E mano, não esquece de deixar o like que vocês vão me ajudar demais, demorou? Então, bora reagir sem mais delongas Vamos começar pelo primeiro videozinho aqui Play no videozinho Cara, tá descendo rápido, hein mano De GoPro no peito Parece ser uma trilhinha aí de downhill bem casca, bem pra baixo Tá descendo legal, mano Descendo rápido, mandou um gapzinho e puta, passou reto, mano Cê é louco, é lá embaixo, mano Vamos pro próximo Rampinha de dirt Parece ser uma entrada de madeira ali e uma recepona de terra Eita, mano Eita, mano O que é isso, mano? Vamos ver de novo Como que ele não quebrou a perna, mano? Ó a perna Achei que a perna dele tinha caído no meio da bike É, ele pisou em cima da roda, mano Cê é louco Ô, mano Se vocês estão me acompanhando há um tempo aí já no canal Vocês viram o video que eu fiz aprendendo a mandar backflip Primeiro eu fiz um video andando numa caixa de espuma Eu tentando várias vezes E, mano, eu fiquei o dia inteiro Pra conseguir realmente deixar totalmente na base Pra eu ir pra terra e não acontecer isso daqui Ele veio, mandou o backflip e ejetou, soltou a bike Mano, isso eu não quero que nunca aconteça comigo Aconteceu a primeira vez que eu fui pra terra no backflip Eu acabei ejetando da bike porque não deu o giro completo E esse aqui dele parece até que virou um pouco a mais Se ele continuasse na bike ele ia acabar virando mais do que o backflip E ia acabar caindo de costas Mas, mano, o backflip é bem intenso Vou deixar o card aí em cima pra vocês assistirem a primeira vez que eu mandei na terra Que foi bem louco Vamos pro próximo Ah, esse aqui é o vídeo do Lucas, mano Caindo de cara no chão Esse aqui ele filmou com a GoPro E tem a visão do que eu filmei também de fora Vamos ver Mano, esse aqui já teve um desse tipo aqui no vídeo anterior Que o moleque quis meio que abortar em cima do jump E, mano, pior cagada que tem, cê é louco Se liga de novo Tirou os pés antes do jump Mas, mano, não tem como você pular sem os pés, tá ligado? Já virou de cara e já, mano Cê é louco, esse dia foi engraçado, mano E esse vídeo também que eu deixava no card aí em cima Que é muito bom, mano É o maior rolezão que a gente deu lá em Hatby Umas trilhinhas bem casca, bem pra baixo Foi bem doido esse rolê Bora pro próximo De GoPro também Mandando os jumpzinho Rolezinho Dá um riozera Bastante árvore Vamos ver o que vai rolar Eita, mano Bateu com o braço na árvore Mano, uma vez eu tava num campeonato Eu bati também a pontinha do ombro aqui, ó Na árvore, velho É uma dura insuportável, mano Insuportável Não chegou a cair aí, mas Deu uma bela pancada na árvore Vamos ver o próximo Descendo sem um pé já Deve tá liso pra caramba Nossa, mano Vamos ver de novo Cê é louco Vem tirando o pé, escorregando Climpa, climpa Começou a escorregar Perdeu os freios Já virou de frente E mergulhou Mergulhou na lama Vamos ver o próximo Também na GoPro Tá um pouco pra baixo Não dá pra ver muito bem a trilha Nossa, velho Tá rápido Nossa Tava rápido, hein, mano Vamos ver de novo isso daqui Vem o pé Mandou um jumpzinho Se perdeu Capotou Bora pro próximo Também de GoPro Esses de GoPro Não dá pra ver muita coisa, né, mano Mas nossa Que rola, velho Olha a baiquinha do mano Tio Rigideira Parece ser rígida Um guidãozinho de baiquinha normal Mas descendo sem Nem Não tá nem com os dedos no freio Tava descendo a milhão Já perdeu a frente Na lateral da pista Ali Vamos pro próximo Também de GoPro Na cabeça ali Descendo a pistinha Isso daí parece ser mais Rutilizeira Ô, louco O que aconteceu aqui, velho Nossa Não dá nem pra entender O que aconteceu Rolinha besta E, mano Esses rolinhas bestas, velho Que você cai Tipo Meio devagar E tal Que acaba Machucando mais ainda Que você não espera Que você vai cair Tá ligado Aí do lado Você Puta Rolou Já era Cai tudo torto Bora pro próximo Vamos ver BMX Slow motion Se liga no céu O jeito que tá Olha os raios dando ali atrás, mano 3,6 Não deu giro Vamos ver o outro Que tá vindo ali atrás Bar spin Eita, mano Capacete na mochila Adianta muito Capacetão na mochila, né Ai, meu Deus Essa galera é muito louca Também um rolezinho De BMX Aí Mandou o bar spin Meu Deus Mandou o bar spin Sem nem puxar, velho Só tirou a frente Um pouquinho do chão E já girou o bar Ai, meu Também não deu Ficou na metade Ficou todo travado Na bike ali Mano Pra mandar bar spin Se vocês quiserem Um vídeo tutorial Me explicando exatamente Como mandar o bar spin Também Deixa ali nos comentários Que assim Assim que eu voltar a andar Eu faço um tutorialzinho Pra vocês Pra tentar ajudar Vocês a evoluírem nisso Quem quiser aprender O bar spin aí Eu consigo dar algumas dicas Vamos ver o próximo Mano Moleque também, ó Chinelão Ai, mano Leite nela Sem capacete Um gapzinho de madeira Olha isso, mano De novo Olha isso Virou de frente Virou de frente Conseguiu dar uma seguradinha ainda De leve E foi armessado De lado lá embaixo Parece um boneco Bora pro próximo Marvore caída ali Vamos ver o que vai rolar Vamos ver o que vai rolar Moço, não faz isso não, moço Nossa senhora, mano Nem puxou direito Só deixou a bike copiar A bike já virou de frente E virou tipo Touro louco Tá ligado Touro mecânico Vamos ver o próximo De gol pra uma cabeça Descendo rápido, hein Pestinha parece ser legal Uns jumpzinho Nossa, tá rápido, mano Nossa, mano do céu Deu de frente na árvore, velho Perdeu a frente ainda um pouquinho antes Se liga Nossa, velho Arvorezinha assim No meio da curva, mano Não tem isso, hein Quem não conhece a pista Não tiver ligeiro Dá no meio Igual ele aí Foi tenso, velho Vamos pro próximo Nossa Nossa Eita, mano Não aguentou a pressão Do gapzinho ali Foi fazer a curva Jogou o peso muito pra frente Por isso que eu falo Também direto pra vocês De deixar o peso É Deixar Ficar na posição de ataque Que aí seu peso Não vai muito pra frente E não acontece isso Que aconteceu com ele E também não fica muito Pra trás Mano, esse lugar aí Se eu não me engano Parece muito Balneário Camboriú Você que me mandou o vídeo E estiver assistindo aqui Deixa aí nos comentários Se é balneário mesmo Que, mano Essa pista é animal E também vou deixar um card Em cima pra vocês Verem um vídeo Que eu fiz lá Quando eu fui pro campeonato brasileiro Eu passei por essa pista E fiz um vídeo Na pista completa Mano, ficou animal o vídeo Vou deixar o card aí Pra vocês assistirem Que vale a pena Bora pro próximo Vamos ver o que vai acontecer Tentar dropar Nossa, mano Do céu Caralho Caralho Vamos ver de novo Nossa, mano Ele não aguentou A pancada também Porque tava muito de frente Foi remessado Pro lado Mas parece que foi de boa Acondicionado demais Vamos ver o próximo aí De noite Umas escadas Não dá pra ver muita coisa Vamos ver o que acontece Vê se o mano vai cair Os caras desceram a escada De noite, mano Sem enxergar nada Ó, tá vindo um ali Desceu a primeira Segundo lance Terceiro lance Quarto Nossa Quarto lance Ele tava muito rápido Não aguentou não, mano Vamos ver de novo Esse finalzinho aí A mesma coisa do outro Cara que tava fazendo A curva lá Ele deixou o peso Muito pra frente Aí o braço não aguenta mesmo Vamos ver o próximo GoPro É o Whistler? Se não for Whistler É o lugar gringo Nossa Meu Deus, mano Fui entrar Entrou atrasado Ali na entradinha Da trilha E deu no meio Das pedras Cê tá doido Cê tá doido Bora pro próximo Também de GoPro Isso aí acho que é a GoPro Tá na cabeça Ó Whipzinho Perdeu o pé Hum Meu Deus Perdeu os dois pés Nossa Sorte que não caiu, hein Véi Mas foi quase Mandou o Whip Deixa eu ver se Talvez ele ande de clipe Na hora que ele mandou o clipe Desclipou Pé esquerdo Foi pra outra rampa já Com os dois pés Sem sentar no pedal Quase virou de frente ali Sorte que não virou Bora pro próximo Mandando dupluzinho Vai de lado Nossa Quebrou o ridão Nossa Que rola Meu Deus Acho que quebrou É, quebrou o ridão Nossa, mano Quebrou o ridão Na saída Na hora que ele foi Puxar Quebrou o ridão Não foi nem na hora Que caiu no chão Cê tá doido, velho Ele ainda conseguiu Tipo Cair no chão Suave Tá ligado Aí depois foi rola Na certa Não tinha nem como Tava muito rápido Nossa Mano E falaram que Num dos vídeos Que eu postei No react Anterior Teve um moleque Que quebrou o ridão E eu nem percebi Mano Só vi depois Que vocês mandaram Mensagem lá Comentando Vamos ver o próximo Slowzinho Pá Foi mandar o whip Eita Mano Nossa Foi logo De peixinho Lá no chão De peito Cê é louco Tio Ó Tem mais um vídeo Dele aí De queda Também De whip Nossa Foi mandar o whip Caiu de lado Mano O whip é tenso A hora que cê Tira ele de lado Se cê não volta Ô louco Esse moleque É suicida Mandou lá embaixo Não aguentou Também a pancada Virou de frente Ó O whip de novo Ô Cê é doidão Mano Que isso Foi de whip Caiu de lado Capotou Mais um vídeo dele Vamos ver Mandou lá embaixo Nossa E esse aqui Quebrou o guidão também Vamos ver Não Não aguentou Mesmo o braço Não teve força Pra segurar A pancada No chão Cê é louco Próximo Jumpzinho De madeira Mandou Nossa Caiu lá na frente Que viagem Rolinha besta Aí também Bem de boa Ó O jumpzão aí Parece ser grande Gap Ó o slow Mandou o tablezinho Passou de boa Vamos ver o segundo Nossa Cê é louco Tio Meu Deus Olha isso Véio O cara passou Uma de boa Primeiro Segundo Já veio Virando de frente Olha a hora Que ele aparece Mano Nossa Com os dois braços Esticados Já aparecendo Eu Quando eu tirei Ombro do lugar Cê é louco Vamos ver de novo Esse daí Que vale a pena Pô É grande Já entrei Véio Não sei se ele se machucou Mas Dá pra ter se machucado Bastante Virou de frente Mano Com os pés clipados Nossa Bike já veio por cima Cê é louco Bora pro próximo Ah Esse daqui É do brother Que comprou minha bike Mano Uma Specialized Demo Andava de demo 8 Um tempo atrás Vamos ver aí Ele mandando Jumpzinho de curva Meio shark fin Nossa Que viagem Véio Deu meio que Uma engapadinha De frente Caiu meio de lado A frente saiu Na lateral Da recep Já virou de frente Ai meu Deus Vamos ver Próximo aí Também parece Um jump de curva Ô louco Caiu antes do jump Mano Ainda levou o brother Junto Nossa Que bola Próximo Ó parece ser um lugar aí Com bastante pedra Meio que uma Estradinha abandonada Um jumpzinho aí na frente Vamos ver Meio slow Meu Deus Meu Deus Mano Quebrou Espiga da bike Tio Nossa Mano Ele tava rápido Nossa Mano Caluco Tenso Tenso Quando quebra a peça Da bike Assim Foi igual O rola que eu levei Também de Barra forte Também vou deixar O card aí Pra vocês Que vale a pena Puta rolê Que eu fiz E a barra forte Quebrou Também dei de boca Mano Na roda Assim Abriu um tail Daí a boca Sorte que eu não quebrei o dente Bora pro próximo Vamos ver o que vai rolar Nesse daí Tão bom esses vídeos aqui Hein mano Vocês são ricos Nossa Foi cair lá no final Só Foi se perder Se perder Até Sair da bike Mas o rolinho Parece ser de boa Até Também sem capacete Sem nada Só de bonezinho Pelo menos Não tá de chinelo Esse aí Vamos pro próximo Mesinha Nossa Mano Nossa Aconteceu a mesma coisa Que aconteceu comigo Na BMX No primeiro rolê Que eu fiz Mas também Mano Já tava pra frente O guidão dele né Na hora que caiu no chão Não aguentou mesmo Tem a angulação Certinha aqui Tem que usar o guidão Pra não acontecer Esse tipo de coisa Tem uma galera Na gringa Que eu vejo Que usa o guidão Bem pra frente É até feio de ver E pra acontecer Isso daqui É facinho Bora pro próximo Também sem capacete Doidão Descendo rápido Nossa Mano Mergulhou na terra Ai meu Deus Caiu com o guidão Meio torto Deu fim de curso Deu fim de curso Na suspa Virou o guidão E lançou ele De cara No chão Meu Deus Saiu louco Bora pro último Caralho Tá vindo rádio Nossa Mano Que isso Esse foi tenso Hein Chapou no chão De frente Ejetou Deu aquela Chapada De lado No chão Até que Ficou E mano Vários vídeos Esse daqui Teve vários vídeos Da hora De tombo Também Mano Muita gente Caindo E Tem que tomar cuidado Velho Mais uma vez Vários vídeos Da galera Sem equipamento Nenhum Uns de chinelo De novo Só bonezinho Sem capacete Volto a alertar Vocês aí Mano Tenta usar o máximo De proteção possível Porque isso é muito Perigoso Se vocês Se machucarem feio Vocês nunca mais Vão voltar a andar De bicicleta E dependendo Da Gravidade Da parada Vocês vão Talvez nem andar Então Se cuidem aí Usem o máximo De proteção possível Se tiver mais Alguém aí Com vídeo de tombo De novo Vou deixar o meu E-mail aí embaixo Pra vocês me enviarem Vamos fazer mais um Mais pra frente E deixa aí nos comentários O que vocês querem ver De vídeo Essa semana Eu já tô voltando A fazer alguns treinos Aqui em casa De fortalecimento E tal Principalmente pro ombro E logo logo Tô de volta No rolê de bike Pra gravar tudo aí Pra vocês E ter vídeo sempre No canal Voltando a andar de bike Demorou? Valeu aí Todo mundo que enviou Os vídeos Acabei não colocando O nome de todo mundo Dessa vez Porque mano Era muito vídeo Eu nem consegui Marcar o nome de todo mundo Mas Agradeço aí Todo mundo Que apareceu no vídeo Que mandou Se você apareceu No vídeo Deixa aí embaixo Nos comentários Que você apareceu O tempo Que você apareceu E aí A gente se vê No próximo vídeo Demorou? Tamo junto É nóis Valeu Tchau